Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para falar sobre a leitura. A leitura é algo que a gente passa a vida, né? Ouvindo pais, professores, as pessoas de modo geral nos orientando a ler, porque ler é bom, que ler desenvolve, que desenvolver a habilidade de ler nos ajuda a obter conhecimentos e tudo isso é verdade, né? E eu venho só apenas falar de um lugar comum, né? Essa questão da leitura. E fazendo uma pesquisa no Guia do Estudante da Abril, eu encontrei quatro benefícios da leitura. Um deles é melhor o funcionamento do cérebro. Isso é bem evidente. Outro benefício estimula a criatividade, você fica mais inteligente quando ler muito e também melhora a escrita e seu vocabulário. Isso é uma grande verdade que a gente também ouve sempre. Incita o senso crítico, porque o mundo é como é, porque você pensa como pensa. Perguntas do tipo são comuns quando você começa a questionar a vida e a sociedade. Provoca empatia. Empatia é uma capacidade bastante em falta no mundo de hoje. consiste basicamente em compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro alguém. Então, provoca empatia a leitura. Então, esses são quatro benefícios claros que tem, claro que existem muitos outros benefícios, mas eu destaquei nesse vídeo de hoje porque quero falar, quero reforçar, né? A importância da leitura. O Velho Mar de Ernest Hemingway, um clássico da literatura norte-americana, é uma literatura, é uma leitura que eu indico também. Não só os nossos clássicos, né, gente, mas livros da literatura norte-americana que a gente tem acesso. José Lins do Rego, autor brasileiro, autor modernista, doidinho, uma das obras que eu li, leio, releio, porque me diverte, gosto muito da literatura de José Lins do Rego. Não só doidinho, mas menino de engenho e muitos outros autores brasileiros. Ah, e você pode dizer assim, mas livro é caro. A Igreja Adventista sempre está distribuindo livros. Esse ano foi o Poder da Esperança. É um livro que você obtém de graça, né? E você pode ler e depois repassar para outras pessoas no seu ciclo. Esse aqui foi do ano passado. Existem vários tipos de leituras que podem te interessar. As hortaliças na medicina moderna. Como é tão interessante a gente poder conhecer, né, os diversos tipos de hortaliças aqui. São remédios. Quem não gosta de um chazinho mesmo, não? Um chazinho de hortelã. Atualmente estou lendo esse livro, A Dieta da Mente, do doutor David Perlmutter. Muito interessante. A surpreendente verdade sobre o glúten e os carboidratos. Os assassinos silenciosos do seu cérebro. Super indico. Podemos ler também a Bíblia. Quem não tem uma Bíblia em casa? Eu gosto muito dessa Bíblia em inglês, a Royal Biblical. E super recomendo que você, se você não tem nada em casa para ler, busque uma Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, certo? Outra forma da gente ter acesso à leitura, gente, é através de aplicativo. Eu gosto muito do Kindle e eu sempre, agora mesmo fiz, recentemente, a minha seleção, né? Você baixa o aplicativo, seleciona os livros que você gostaria de ler. Eu tenho aqui a minha seleção separadinha. E evita, às vezes, de você estar carregando o livro físico, né? É a vista de você estar carregando em casa. Você lê, mas quando você está em deslocamento, você pode fazer o uso do seu smartphone. Um livro que eu gostaria de ler para os adolescentes, ó. Os Sete Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. O Guia do Sucesso Definitivo para o Adolescente. Claro que para o adolescente, por exemplo, é para todo mundo, né, gente? Sam Curry é o autor. Eu lerei esse livro se você colocar no comentário que gostaria de ouvir, né? Fazer tipo um audiolivro, um audiobook para vocês. Então, tem muitos conselhinhos, ó, legais para os adolescentes. Se você quiser, eu farei um vídeo lendo esse bolso-livro, que é um livro pequenininho, ó. Dá para ler rapidinho os Sete Hábitos, né? Que, na verdade, esses são os Sete Conselhos. Quem gostaria, coloque aí no comentário, né? Adquira o hábito, ele o constrói ou destrói. Essa é uma grande verdade. Então, gente, o vídeo de hoje foi justamente para falar sobre leituras. Leituras e mais leituras. E na Bíblia, esse livro abençoado, essa Bíblia aqui é em inglês. Eu vou buscar o Salmo 23. Vou ler o primeiro versículo. Quem sabe em português? Senhor e meu pastor, nada me faltará. Ele me leva, né, a passear, né? A passear em verdes pastos. Então, gente, leitura, leitura, leitura. Vamos fazer sempre desse hábito uma constante em nossa vida, tá? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dizer se quer que eu leia o livro, ok? Beleza? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.